A burrinha de Miami, as caretas, reunião dos caretas ali. A caretas tomando um refrigerante ali. Vamos lá até onde o Bumba é meu boi. A burrinha de Miami não aguentou o calor, tirou... Você não. Você vai para a sede. Gabriel. Ei, Gabriel. Ei, Gabriel. Cuidado. É por as praxas. É por as praxas. Gabriel. Cuidado. 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 Eventual. Começa o muro ficar, guiado. Losing orth knots. Nosso corpo varmelho. A CIDADE NO BRASIL